Falando sobre o caso do desaparecimento da jovem piuiense Ana Clara Felício, Vieira Felício, que está aí sensibilizando toda a sociedade piuiense. Ela, que tem 17 anos e desapareceu na última segunda-feira, dia 26, postou um vídeo em suas redes sociais na tarde de ontem, quarta-feira, onde ela afirma que não está desaparecida, que está bem e que teria chegado no lugar onde queria. No vídeo, ela diz que saiu de casa, pois estaria atravessando um difícil momento emocional e que chegou a tentar suicídio. Ela diz ainda que estaria com uma medida protetiva contra o próprio pai. Em um texto divulgado nas redes sociais, a família da jovem diz estar ciente do vídeo e aliviados que ela esteja viva. A família afirma que Ana Clara estava realizando um tratamento psicológico e fazendo o uso de medicamentos controlados e que a medida protetiva que a jovem cita no vídeo não estaria embasada em fatos verídicos. Além disso, a família diz ainda que tanto a polícia quanto o Conselho Tutelar sempre estiveram à par de toda a situação. Por fim, eles agradecem a todos que se preocuparam e divulgaram o pedido de ajuda em suas redes sociais para que a Ana Clara fosse encontrada e que agora a família entrega a situação nas mãos das autoridades. Ontem, nós tentamos entrar em contato com a Polícia Militar de Piuí para saber se haverá alguma mudança no andamento das buscas para descobrir o paradeiro da jovem e também como que está a preocupação em relação ao seu bem-estar e a sua segurança, mas ainda não obtivemos uma resposta.